No último sábado havia uma expectativa de Kamaru Usman anunciar uma mudança grande na sua carreira em caso de nova derrota para o Leon Edwards. Em primeiro lugar porque o cara realmente é muito bichado. Joe Rogan já disse no podcast que Kamaru Usman desce escadas de costas e não consegue andar em calçada de cimento por causa do impacto nos joelhos. Então se aos 36 anos já toda essa dificuldade física e agora sem um caminho claro para o cinturão alienado da disputa, o cara poderia 1 mudar de categoria ou 2 pedir as contas. Entendam que para alguém que venceu 15 lutas seguidas no UFC foi o número 1 peso por peso e para alguns o maior meio médio da história participar, cumprir tabela, virar a escada para jovem fica muito difícil, não faz sentido. Acontece que o Usman não deixou as luvinhas no centro do octógono e muito menos anunciou o retorno para a divisão até 84kg, peso com o qual começou a carreira. Em bate-papo breve ali no octógono com o Daniel Cormier, ele apenas disse que não vai parar e gostaria de voltar o mais rápido possível. E muita gente dizendo que a saída para o peso médio seria um erro por causa do tamanho, mas a real é que com 1,93m de envergadura e 1,83m de altura, Kamaru Usman é maior do que o Robert Whittaker. Tem o exato mesmo porte físico do Sean Strickland e do Paulo Borrachinha, é 1cm mais baixo do que os dois, então não fica devendo nada. Acho que pelo menos no momento, enquanto o Edwards é campeão, a situação dele com 77kg ficou travada, então uma mudança de cenário seria muito bem-vinda. Correr atrás do segundo cinturão contra adversários novos é a motivação que ele precisa e tenham em vista que 1, pelo nome que tem, tem potencial para já estrear no Ontario Eliminator. E 2, nada impede que ele volte para 77kg em caso de derrota do Edwards ou se alguma oportunidade fera se apresentar. Se ele vai migrar ou não, não está definido, mas o meu ponto nesse vídeo aqui é que, camarudinho, o Usman definitivamente não está morto. Vamos aos fundamentos. No peso médio, o Usman tem wrestling para complicar tanto o Alex Poitain quanto o Israel Adesanya. Beleza, ele e o Adesanya não lutam, mas mesmo assim. Contra Robert Ritter, que ele é briga doida, acho sim o australiano favorito, mas pouca coisa. Agora, contra Hansard Kimaev, Marvin Vettori, Jared Cannonier e até Dricos Duplessis, em 5 rounds, sou mais o Usman. Se continuar com 77kg, beleza, ele perdeu 2 para o Edwards, mas perdeu como? Alguma dessas derrotas desabona uma eventual trilogia no futuro? Para mim, não. Oficialmente, o Usman e o Edwards disputaram um total de 14 rounds, e o placar final aponta 7 rounds a 7. 2 a 1 o Usman no primeiro encontro, estava 3 a 1 o Usman até o nocaute no segundo, e no terceiro encontro, 4 a 1 o Edwards. Isso é equilíbrio total, não há qualquer esculacho, massacre de uma das partes. Eu, por exemplo, no último sábado, marquei empate. E se a paridade foi o principal argumento por trás da trilogia Max Holloway vs Alexander Volkanovski, por que a história não poderia se repetir aqui? Sei que o Edwards agora vai seguir em frente, tem muitos compromissos comerciais à vista. O Islama Racheve subindo, quem sabe Conor McGregor, o vencedor de Belal Mohamed vs Xavi Katrakmonov, Gilbert Durinho. Mas o que impede o Usman de voltar à corrida com uma vitória botando para baixo e batendo no striker Stephen Wonderboy Thompson, por exemplo? Ele seria muito favorito para isso. Se pegar qualquer um desses dois, Belal Mohamed ou Xavi Katrakmonov, pela experiência que tem, em cinco rounds, tem boa chance de boletar outro tarot shot. E, de novo, quem garante que o Edwards vai se manter no trono por muito tempo? De repente, até o meio do ano já é outro, o outro já passou a perna. E isso reviveria o Usman da mesma forma que a vitória do Edwards acabou de reviver Kobe Covington, Gilbert Durinho e etc. Dá tempo. Sim, o cara vai completar 36 anos e é possível que os seus melhores anos tenham ficado para trás. Mas, dado o estado físico, as lesões, a carreira não será das mais cumpridas. Ficaria muito chocado, por exemplo, se o Usman continuasse lutando profissionalmente daqui a três, quatro anos. Com tudo isso dito, agora, no curto prazo, 2023-2024, ele ainda é extremamente competitivo. Tem um laxo de competição dentro do octógono incrível e vai levar vantagem contra a maioria dos favoritos, tanto até 77 quanto 84 quilos. É mais uma questão de não esmorecer, perder a esperança, manter a motivação e a chama acesa. Experiência é um dos atributos mais importantes que um lutador pode ter. E com ela, é possível driblar o desgaste físico em alguns casos. Olha aí o exemplo do Glover Teixeira, que não me deixa mentir. Em suma, quem achou que o Kamaru Usman estava definitivamente derrotado, está errado. Ele pode sim, com alguma sorte, vestir o cinturão novamente nos próximos 18 meses. Vencendo, inclusive, o próprio Leon Edwards. Por que não? E, claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Eu quero saber de você. Pelo que o Kamaru Usman apresentou no UFC 286 no último sábado, na casa do Leon Edwards, bota um fé que, com alguns ajustes, alguma boa sorte, ele pode voltar à corrida e recuperar esse cinturão? Ou não, né? Passou o auge, passou o bonde pra ele, agora vem a nova geração, o pessoal mais faminto, e Kamaru Usman nunca mais vai sentar no trono. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar aquele like, sempre ajuda muito a gente seguir sendo compartilhado no menu lateral pelo YouTube. E não percam também a minha resenha de ontem falando sobre o futuro do Leon Edwards, porque acho que ele não vai enfrentar a Kobe Covington na próxima rodada, como disse o Dana White, e tem opções muito melhores pra ele na categoria, até mais rentáveis. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.